Quer receber o Mouser Gamer de graça? Acesse StoryGamersOnline Lá você paga apenas o frete E recebe o Mouser Gamer irado Na sua casa. E ainda tem mais Teclados e periféricos irados em promoção Acesse StoryGamersOnline Primeiro link na descrição E aí pessoal Aqui foi o Elisio galera E sejam bem vindos a mais um vídeo mano Dessa vez velho eu tô trazendo mais um Battle Royale Que talvez não seja mais um Battle Royale Mano ontem lançou tipo um jogo do Nada chamado Apex Lane tipo do nada Do nada mesmo. Tava vontade de jogar o jogo Só mais um Battle Royale tá ligado? E velho do nada Eu já acordei e vi que ele em 8 horas 8 horas lançado ele já tinha 1 milhão de jogadores velho 1 milhão de jogadores é gente pra porra velho 1 milhão de jogadores é muita gente Então eu falei mano o jogo deve ser maneiro Vou testar o jogo vou aproveitar e gravar um videozinho E se for da hora eu vou trazer live também Então segue na Twitch beleza? Segue aqui no nós na Twitch que deve ter vídeo de Apex lá Vai ter live de Apex na real Então mano segue lá Lembrando de deixar o like no vídeo já Vamos ver se jogar maneiro E mano se você quer um mouse game pra jogar Você não paga nada o mouse Só o frete velho É sério No frete não tá incluso O valor do mouse É só o frete mesmo Tá aqui o link Primeira inação Que é um mausão da hora Pra você poder jogar esses jogos da hora Vem Vem Aqui são Vai lá Dá uma olhada no mouse Beleza? Então vamos pro vídeo Vamos jogar com o que interessa Bora bora velho Vamos lá mano Tamo aqui em Apex Legends Vamos dar uma olhada Eu já Mano Eu já tinha gravado um vídeo Quer dizer Tava na metade do outro vídeo E a minha luz simplesmente acabou Velho Então Eu já tô nível 2 Então por isso eu tô nível 2 Beleza? Era pra ter gravado a minha jogada Eu tava no meio dela Velho Eu tinha feito uma kill E aí Acabou tudo Tá ligado? A luz acabou aqui Mas então vamos aí Para as contas ativas Vamos ver Que agora eu tenho fé É que vai dar certo Velho A luz não vai acabar Bora bora Mano Esse aqui é o minuto do jogo A gente tem aqui As nossas lendas Os nossos personagens Beleza? A gente tem esses 4, 5, 6 personagens E tem mais 2 Pra poder liberar Eu não sei como liberar Se você tem que comprar Obter lenda Tem que comprar Exatamente Você junto com 12 mil coisas Ou 750 Eu não sei Qual é a moeda do jogo Moeda Pex A moeda Pex é amarela Mas eu acho que a vermelha A gente adquire Ganhando e jogando Deve ser isso Então é isso aí A gente tem arsenal A gente tem skin pra arma Bem coisa de Battle Royale mesmo De você poder botar skin Botar skin no personagem E tal Bem padrãozinho Mas vamos ver o jogo aí O jogo eu achei o gráfico Muito bonito Lembrando que só dá pra jogar Em squad Squad de 3 pessoas Beleza? Mas as vezes você cai em Um duo também Na partida primeiro lá Eu caí em duo Então foi azar Mas vamos ver se dessa vez A gente vai cair no squad E vamos dar uma olhada aí Bloodhout Bloodhout é um personagem Que eu tô jogando Ele tem a habilidade de rastrear Tipo você joga Tipo um falcãozão assim Olha lá São 60 jogadores Não são 100 Como na maioria Quer dizer No Free Fire São 30? 60? 50? Não esqueci Mas no Fortnite E no Fortnite São 100 né Vamos dar uma olhada aí No Apex Legends Mano Eu sou o primeiro a selecionar Tem aqui ó Tem o resto do meu squad Tá aqui Esses 3 malucos aqui Esses 2 malucos E eu sou o primeiro a selecionar Cada um escolhe de uma vez Eu vou já selecionar aqui O meu Bloodhout Que eu gosto dele O malu pegou a Wright ali E o outro vai pegar o Pathfinder Pathfinder? Vai pegar o Pathfinder? Pegou o Pathfinder Então vamos lá O Pathfinder é um personagem Que dá cura também Vamos nessa Vamos lá A gente pode sugerir aqui Lembrando que um do squad Que comanda Aonde a gente vai cair Ó Eu posso sugerir Vamos pular Vamos pular Ali ó Sugeri lá Mas é ele que escolhe Onde a gente vai pular Esse maluco deixou Onde a gente vai pular Eu sugeri lá ó Bora maluco Bora pular O mapa do jogo É muito bonito Muito bonito mesmo Eu não sei Onde esse gay Quer pular Ele pulou Ah tá Ele foi onde sugeri ó Eu não tô fazendo nada Se apertar pra cá Não vai Pra lá não vai Ele que comanda tudo Beleza Um do squad Mexe o squad todo Enquanto isso A gente pode apreciar A vista aqui Daqui a pouco Pra liberar pra gente Vai ali pra Pra esquerdinha ali ó Pra tentar Pegar ali pra esquerda Beleza Foi pra cá Bora bora Vamos ver se achou Uma coisa menor aí Já teve fast blood Ó Um squad Já foi pro ralo Armadura Shuriken Tem muita coisa De jogo Achei tipo Muito vasto As armas As coisas de jogo A gente toca A pistoleta Que isso aqui é uma pistoleta Né velho Acho que é uma pistoleta Uma SMG Já tô com a armadura Dois Ó já tô Entra Já tem gente No Pathfinder lá Tô correndo Maluco aqui Maluco desceu ali Cadê o maluco? Maluco morreu aqui Maluco morreu Matamos um aqui Show Mas vamos lá Lembrando que a squad Deve ter mais aqui Deve ter O resto do squad Deve estar por aí Eita porra Tirou o telho e tá insano Vamos lá Cadê o maluco? Vamos lá Matou o squad inteiro? Acho que matou Boa Limpamos o squad aqui Os malucos limpam o squad Eu fui totalmente carregado Pegada Hum Tem como pegar Coisa pegada Tem como acessar O item do cara aqui Tem como a gente ver O que ele tinha Vamos pegar as granadas dele É Vou jogar fora Tipo Isso aqui Que isso mano O cara é todo Boludem aí mano Tem como falar com Ah tá Eu tô vendo esse inimigo aqui Meu hoje vai estar disponível Daqui a pouco Eu não sei qual é o auge Desse personagem aqui Eu ainda não vi Eu preciso dar cura Pra algum dos malucos aqui Qual é o maluco que tá precisando de cura? É um mago ali O show me lembra muito É Code Blackout Tá ligado? Call of Duty O bom do Blackout Tá do Call of Duty Muito, muito mesmo Na moral O campeão foi eliminado? Eita O campeão não sei o que é Tipo Ali aparece no começo do jogo Tipo Como Sei lá Tipo O cara ser batido Mais ou menos Tá ligado? O cara que foi Tipo Top na outra O cara que é melhor Sei lá E aí Quando ele é abatido Não sei se dá experiência Péssima Pra quem abatiu ele Ó O anel fechando Vamos lá Os primeiros gás mano Você e o cara ali Atividade ó Bom que dá pra gente responder A galera A gente consegue Responder Ok A única mensagem que eu tenho é ok Tem uma galera por aqui Mano O bagulho tá insano Marquei ali Tinha um nego bem ali É foda se acostumar com a mira do jogo Tá ligado? Tipo Eu jogo muito jogo de tiro E Cada jogo de tiro É tipo Muito diferente a mira um do outro Tá ligado? Vamos ficar na safe Eu vou pegar um Uma safe por aqui Aqui eu não tô na safe Ó Aparece os negócios ali Com quem tá matando mais Eu acho também O Mago Lucas foi na tora O Mago Lucas tá lá Doidão Boludo tá indo pra cima Ó lá Matou Maluco é brabo Caralho Vamos lá dar o suporte Ó guys Ó guys Ó guys Tô no safe Safe O guys aqui é laranja Vamos lá Vamos andar todo mundo junto Cadê o maluco? Vamos nessa Se ganhar a primeira É cagada demais Hein? Mas o squad tá cagando O squad tá sendo muito bom Tá falando um bagulho Sei lá que porra O bicho tá falando Uma beleza Ó lá A gente já marcou Tem inimigo ali Não tem como marcar de novo Tem inimigo ali Ó lá Essa minha arma sobe muito E aqui também Deixa eu dar uma visão Um pouco ruim pra atirar Se eu tivesse uma Snipe aqui ia ser Tora Acertei bastante Meu brother Deixa eu dar uma curada aqui Kit fênix Eita esse kit Eu peguei um kitzão cabuloso Que ele cura tudo Ó Top Não maluco Aí o maluco Foi lá pra cima Morreu Ali é um escudão Porra Minha munição acabou totalmente Viado Fudeu Achei que tava com munição Torque um pouco Ativei minha última Não sei o que porra Essa é fera de casa Dura 30 segundos Tá Levantei o maluco Tô sem munição Puta que pariu Tô sem munição de nada Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Deu ruim Eu vou correr Game Ai eu vou correr Muito Ai 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 Puta véi Caí Ah véi Que bosta mano Acabou minha munição Véi Porra Deu ruim demais Deu ruim demais Véi Porra Na moral Aguardando a operação Deu ter que guardar Eita Ah tá Mataram o maluco Do meu time Mataram Ó o maluco Morreu Morremo Véi Morremo Morremo Não fiz nada Ó eu casei bastante dano 242 Jogadores animados Ele meia um Nice Ficamos em quinto Primeira partida Vamos tentar jogar outra aí Que eu quero fazer uma skill bolada Véi Vamos lá Pelo menos mata um Na próxima aí Pelo menos uma Pra Deus ver Acho que outro maluco Lá caiu De novo O maluco sumiu Pistoleta Tô de pistoleta Pistoleta Que tem três balas Queita pistola Bosta Eu vi hein Eu vi eu vou atrás Eu vi eu vou atrás Eu sou maluco Safado Heads up Eu am taking fire friends Look out Renate Reloading Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Brother Reloading I'm down Reloading Morre gay Finalizar Falou Uh Matei um Peguei Tô chegando Irmão É nóis É nóis É nóis Vou finalizar No socão De novo É dois Que já Vamos gay Nice Vou pegar aqui A arma pra mim Vou de incorporar Tô vendo Aqui O negro vai aparecer aqui Tem um gay aqui Eu preciso de ajuda Boa Consegui Consegui conquista Ainda Eu não tenho Nada De vida Aqui Peguei um kit Peguei um kit Vamos usar um kit Boa Trouxe um amigo De volta Nice Da hora Esse negócio É realmente diferente Porque pra mim Trazer o balão De volta Eu tenho que Tipo É bem perigoso Tá ligado Pra trazer ele de volta É É complicado Tá ligado Não é fácil Trazer o balão De volta O meu que Ele fornece O escudinho Pra quem não sabe Porra Podia estar aparecendo Eu aí hein Um dia Um dia Tô com 72 balas A intenção tá um pouco Melhor nessa aqui Lá tem um carregador roxo Pra pegar Pode pegar Tudo seu Mira um Opa Capa dois Capa dois Aí nós gosta demais Não sei se ele tem Helmer Rodada dois Vamos tentar ficar Vivo mais Uh Morri Morri Os dois morreram Junto velho Caralho Eu vacilei ali É pra ter ficado ali Dentro só no safe Mas a minha Garanta De tentar pegar aqui O maluco já tem Uma eliminação Caralho Mas valeu Pelo menos Atendam esse aí É um jogo da hora Um jogo divertido Mano Deu pra gente ver Um pouquinho do jogo aí Se vocês querem mais Vídeos sobre Apex Legends Comentem aqui Beleza Tamo de jogar Espero que tenham gostado Vou fazer lá do jogo Que eu achei o jogo maneiro O jogo é realmente Bem divertido Bem da hora Então Comenta o que vocês querem Tamo de jogar Até sim Um abraço Valeu Tchau